Oi meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando do folclore. O folclore tem um outro personagem que faz parte também do sítio do pica-pau amarelo e faz parte do nosso folclore brasileiro, que é a cuca. Todo mundo tem muito medo da cuca, ela é em formato de jacaré, e todo mundo tem medo dela, pensa que ela é muito brava. Ela passa as noites inteiras mexendo o caldeirão, mexendo o caldeirão, fazendo os feitiços e as bruxarias dela. E durante o dia, ela aparece e passa pelas fazendas, pegando os filhotes dos bichinhos, do porquinho, do cavalinho, da vaquinha, para tomar conta enquanto suas mamães vão trabalhar. Sabia? Ela adora cuidar das crianças, dos bichinhos e as crianças pequenininhas. Ela fica o dia inteiro com as crianças pequenininhas, tomando conta. Ela não é malvada, na verdade, ela é muito boazinha, ela ajuda as mães. Aí tem até uma música da cuca que é assim, ó, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega dali. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. E tem um fantoche da cuca aí, para vocês. Falta colar no fantoche um cabelo da cuca. A cuca, ó, ela é verde, da cor do jacaré, e ela tem um cabelo enorme, amarelo, que tem aí também no kit de vocês, que nós vamos colar aqui atrás dos olhos da cuca. Certo? Então, passa a colinha, pega a cola, passa atrás aqui do olho da cuca, e vamos grudar o cabelo da cuca. Certo? Quer ver como ela vai ficar linda, a nossa cuca? Olha só! Aí podemos brincar com o fantoche da cuca. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Tchau, cuca! Tchau, crianças! Tchau, tchau!